A monetização de sites e aplicativos por meio de mídia programática leva os criadores para um ambiente desafiador. A mídia programática é formada por milhares de componentes, em uma indústria em constante atualização e mudança. Dessa maneira, segurança e planejamento de aumento de receita a longo prazo é essencial para quem monetiza com anúncios. Aqui na Monetize More, criamos soluções inteligentes e pensadas para essas duas dores da monetização. Descubra agora quais são. Notificações inteligentes. Isso é algo único como modelo de negócio da Monetize More, especialmente quando você compara com os produtos do Google. Te enviamos recomendações customizadas e poderosas que provém de análises constantes da configuração de anúncios no seu site. Com elas você pode trabalhar para aumentar sua receita e diminuir o risco de violação de políticas. Nosso foco é no aumento da sua receita global, incluindo todos os parceiros de demanda. Você pode estar pensando, mas o Google Ad Manager também possui recomendações inteligentes. Sim, é verdade. Mas o interesse do Google é aumentar suas receitas com foco e priorização de suas próprias demandas e suas próprias redes de anúncios. Enquanto o Pambi Guru foca em aumentar sua receita geral, incluindo todos os parceiros de demanda e redes com as quais você trabalha. Uma outra maneira extremamente valiosa na qual a Monetize More diminui os riscos para os editores é na filtragem e bloqueio do tráfego inválido. Mas não só o bloqueio de bots e tráfego malicioso, como também violações encontradas nas configurações dos anúncios, que podem ser consideradas pelo Google, como tráfego inválido. Téis como empilhamento de anúncios, anúncios em branco ou ocultos, refresh abusivo e outros. Com as nossas notificações e os relatórios da nossa ferramenta de combate ao tráfego inválido, o Traffic Copy, você é notificado imediatamente quando isso acontece e pode reverter o problema. Inclusive com a ajuda da nossa equipe de otimização. Você não está mais sozinho nessa. Além disso, nossas notificações sobre violações de políticas já vêm com dicas acionáveis, te ensinando o que fazer para consertar o problema. Aqui você tem receita em dobro e planejamento a largo prazo. Acesse o link da descrição para enviar seu site ou aplicativo para uma avaliação gratuita. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!